agora o negócio é ficar útil se o cara ganhar de mim eu coloco ele na guilda da loud eu coloco ele na guilda da loud eu coloco, coloco, coloco. Mano eu coloco ele na guilda da loud não vou colocar na loud eu falo que ta sem guilda, que é a guilda e ta beleza qualquer coisa se o playhard me perguntar eu falo que não sei de nada não mano quando entrou sozinho alguém seguiu sem querer ai vamos ver eu falei se ele ganhar de mim o bagulho ele fica louco vai entrar pra loud ele ativou o cr7 não vai ser fácil também não parceiro se o playhard me perguntar eu falo que não fui eu, falo que foi o condêmio que aceitou sem querer ta ligado, alguma coisa assim, entendeu, tipo assim, ta ligado vou falar que foi o charim, você é louco, to nem vendo fala que fui eu mesmo, você é louco oi, tudo bem, como é que você ta por ai falando bora que bora, mais uma partida aqui, lembrando mano, eu falei, eu prometi, se ele ganhar de mim ele vai entrar lembrando que esse aqui é uma x1 na resenha, ta ligado, não é nada sério tipo assim, não, então vai me x1 para não, é só pra zoeira, só pra criação de conteúdo como o pessoal da live ta falando aqui, ta ligado toda a sair ai 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 ontem oi que parei, não toca aonde seu balde serija eu bebo se ai Vamo lá, parceiro. Vamo lá. Vai deixar ele lá, vida? Ele tá com medo, troca. Meu gelo não saiu, mano. Meu gelo não saiu. Caraca, mano. Ele, mano, ele destruiu. Eu. Meu Deus. Mano, não posso brincar, vai o cara começar a jogar sério o bagulho aí. Coletinho 2, coletinho 2, tá ligado? Tá. Vamo sem capa nesse aqui, família. Vamo só um coletinho, só pra dar uma seguradinha na vida. Agora. Vou correr agora, vamo ver o que ele ia fazer. Oh! 3x12, meu parceiro. O bagulho tá começando a esquentar. Agora, vamo pegar essa arma aqui. Bora continuar com a 12. Mano, o bagulho tá louco, mano. Vamo dar esperança também pro caramba. Vamo ficar jogando parra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bora que bora, meu. Bora deixar o cara, né? Mano, essa partida vai ter CR7, é verdade. Vamo ter que tomar cuidado com esse bagulho CR7, mano. Ih, não comprei gelo. Ih, errado. Agora ferrou de velho. Agora ferrou de velho. Aí o Cresciacoga tá pedindo pra apanhar, né, mano? Meu parceiro. Ele vinha, né, parceiro? Não sei se eu vou. Vamo lá sem gelo mesmo, parceiro. Vamo lá sem gelo mesmo. Vamo lá sem gelo mesmo. Oi, meu parceiro. Ai, eu sou... Seu CR7 aí, meu parceiro. Você acha que eu vou te desbumpir? Ai, ai, ai. Ó, agora eu vou chover, mano. Hum... Eu vou tirar essa Mag7 que eu não gosto de jogar no Mag7. Deixa eu ver. Vamo pegar uma faminhas. Vamo pegar uma fama pra ver se tá com a senha, seu bolinho. Vamo ver se tá com a senha. Bora. Vamo ver se tá com a senha lá. Ai, ai. Aqui é um balde de serija. Eu bebo se beija. Eu bebo se beija. Ó, tá difícil pra ele, tá ligado, mano? Deixa eu ver, mano, que eu posso fazer pra ajudar. Vou de fama só agora. Vou de fama só agora pra ver se ele tá, né, propício a ganhar. Não sei qual é a palavra certa, tá ligado? Vambora. Ah, não tá saindo meu gelo, cara. Vambora. Vamo ver, vamo ver se deve vim, vamo ver se ele vai vim, vamo ver se ele vai vim. Tô com pouca vida, ele também tá com pouca vida. Vambora, que eu não tenho mais kit. Vamo ver pra onde que ele vai. Opa. O polo, sério? Matou na USP? Ah não, agora eu vou ter que levar a sério. Não, agora eu vou ter que levar a sério. Matou na USP, cara. Não, agora eu vou ter que levar a sério, matou na USP, cara. Agora, vou ter que jogar sério. Mano, vou, peraí. Mano, meu, ele matou na USP, cara. Ele faltou com respeito. Eu tava deixando até agora, mano. Agora não vai ter nenhuma partida. Já fiquei muito bolado, velho. Fiquei muito bolado. Agora vai ter esse R7. Agora eu não quero nem saber Quero nem saber, fui humilhado Tá aqui pegando leve com o cara de MC7 CR7, os caralhos O cara vai lá e me mata na USP Ah não, cara Ah, meu jantar saindo Eu sei Caralho, ave maria doido Vamos ver, eu vou rilar minha vida aqui Não quero nem saber, vai, sai do seu CR7 aí Tá Ah, fechou eu Ele fechou eu, esse cara tá me estressando a paciência Meu Deus Vou segurar o dedo nesse cara, fiquei puto Fiquei muito puto Eu fiquei muito puto Toma na cara, é assim que joga, parceiro Toma na cara, é risadinho, ó o Kamehameha aqui Ó, ó, ai, ai Eu vou, mano Agora eu ativei a moda ira da fúria das trevas, meu pai Agora eu ativei a fúria Esse cara tá segurando o dedo Que filha da mãe, mano Ele vai sofrer as devidas Eu até deixaria ele ganhar Mas como ele me matou na USP O negócio é ficar frenético Imagina, eu não tô saindo, mano Oh, Mag7 Mano, eu vou pegar essa Mag7, mano Eu vou pegar, eu vou fazer o último round Eu vou fazer o que ele me fez no round inteiro Eu vou pegar essa Mag7 Eu vou segurar, eu não vou querer dar capa Eu vou segurar o dedo de um jeito, mano Que ele vai se arrepender amargamente de pegar essa arma Você vai ver agora, mano Veja o que eu vou fazer com ele, família Porque eu estou realmente chateado com essa atitude dessa Mag7 Agora, pode ser o round que ele usa o CR7, tá ligado? Eu acho Agora, mano, ele vai entender de uma vez por todas O que que é uma Mag7 O que que ela faz? O que que ela vai ficar capaz de fazer? Meu Deus Mano, ele é o pro-play da Mag7 Ele é o pro-play da Mag7, mano Não dá Ele é o pro- Eu vou pegar de novo Eu vou tentar jogar com o Sarana De um jeito, de outro Eu vou tentar jogar Imagina o pico, meu parceiro Ai, meu Deus Mano, esse round é aquele É o CR7, né Vou fazer o que é bom Vou dar uma nerdada nisso aqui, mano Não posso Escarar muito, não, família Ele só quer covar, ó Olha, puxou o Mag7 Vamos estudar a estratégia dele, família F*** Aqui é o Sopaplay da MAG7 Quase caiu minha câmera, ferrou É, meu parceiro Infelizmente, não deu pra você entrar na gruta GG Mas quem sabe numa próxima, né, meu parceiro? Mas tamo junto aí, galerinha, deixa o like aí Pra fazer uma resenha com o meu parceiro aí É, meu parceiro, o cara ativou o Sérgio Relaxa, tropa Infelizmente, você não entra no lugar agora Vem spending most of their lives Livin' in the gangster's paradigms Vem spending most of our lives Livin' in the gangster's paradigms